Apartamento de três dormitórios na região da Ponta Negra. Espaço da cozinha, área de serviço, tem área técnica. Lá no fundo, visão de parte do Adrianópolis. São 81 metros quadrados. Este apartamento é o Nascente Parcial. Está lá no fundo, o Rio Negro, visão ampla aqui da região da Ponta Negra. Está localizado próximo do Shopping da Ponta Negra. Sala ampla. Agora estamos no banheiro social. Um dormitório. Segundo dormitório. E agora na suíte. Da suíte, você tem uma visão da Arena, do Adrianópolis, da região do Dom Pedro. A suíte. E o banheiro da suíte. Vamos finalizar o vídeo na varanda, por ter uma visão bem ampla e bem legal também. Aí, ó. Visão do Rio Negro. Muito bom.